E aí pessoal, eu sou a Marisa Sintra, atleta campeã brasileira de futebol freestyle e hoje estou aqui para propor um desafio para as meninas do futebol feminino Corinthians Alvarez Será que elas vão aceitar? E aí meninas, eu sou a Marisa Sintra, eu sou a Cláudia campeã brasileira de futebol Futebol freestyle, já ouviram falar de futebol freestyle? Sim, sim, é aquelas embaixadinhas, tradicionamente falando, mas elas são mais evoluídas, existem aqui aquelas manobras que são as tricks, a gente fala tricks, me apresentem, se apresentem para mim, como é o nome, posição, meu nome é Gabi Lunes, eu sou atacante do Corinthians Aldax, meu nome é Bianca Brasil, sou atacante do Corinthians Aldax, show de bola, então habilidade em pessoas aqui com a gente, vamos lá, acho que controle de bola, vamos começar e vocês estão na embaixadinha, na altinha? Vocês também tem, né não? E aí Ótimo, soltou, bateu com a canela, soltou, bateu com a canela, soltou com a canela, aí... Isso! Isso! É bem isso! choisou de bola, fez mais difícil ainda, puxou pelo pé… foi do pé, ótimo! top com a canela, agora! Eu fiz pra dentro, agora eu fiz pra fora. Ai, que certeza do que você vai fazer. Ah, eu estou com a necessidade aqui. Só com o plano de bola, por enquanto. Coloca as minhas mãos aqui, apoia, flexiona meus joelhos. E olha, é só com isso. Aê, show. Vai, gato. Vai, gato. Aê, vai, pô, 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 pô. Aê, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Tá bom, tá bom. É isso aí. Faz a diferença. Vamos. Agora fazer duas. Tá ótimo. Tá ótimo. Não mexe pouco. Vai. Vai. Êêêê. Ótimo, os alunos já sabem muita coisa e estão aprendendo já, evoluindo muito. Nossa. Em menos de cinco minutos estão evoluindo demais. Muito bom. Corra! Ae! Show de bola! Parabéns! Eu não esperava que vocês iam fazer tantos movimentos, de verdade. Um time de futebol feminino, às vezes, não tem tanta habilidade. Vocês são atacantes, lógico. Mas, meu, parabéns, de verdade. Não esperava encontrar tudo isso. O que vocês acharam do desafio? Foi difícil? O que você acha? Foi diferente. Eu acho que sabia fazer um pouquinho de coisa. Até por ser atacante. E um pouquinho mais de habilidade. Mas, eu acho que aprendemos coisas diferentes. Sim. Vamos colocar isso. É totalmente diferente. Uma coisa que o pessoal tem que saber é que é totalmente diferente o jogo de futebol e o futebol freestyle. O futebol freestyle é um esporte individual. Eu treino sozinha. Eu não dependo de mais ninguém. Então, elas treinam em coletivo. É passe. É outra coisa. O domínio, o controle, é muito bom. Ajuda em campo. Mas, é esportes diferentes. E você? O que você achou? Eu achei bem difícil. É bem difícil. Mas, você aprendeu muito coisa. Foi muito. O Peque falou que a gente já sabia fazer força atacante. Com a gente brincar muito. Eu e ela, a gente brinca muito nos treinos. Mas, aí, foi um ensinamento legal. A gente até agradece você por ensinar a coisa. Imagina que isso. Nós, a gente vai treinar muito nos treinos lá. Isso, acho que o futebol freestyle vem dos jogadores aí que treinavam em campo. Então, já tem aí uma certa... A gente tem uma certa experiência já de ver eles. Poxa, deu certo. Deu resultado. Então, treinem mesmo. Porque já é um aquecimento. E tanto. Estão cansados. Eu cansei essas meninas hoje. Valeu. Ô Bianca, você não quer propor um desafio pra ela? Quero. É mesmo. É. Ela conseguiu já sabe tudo. Não. Isso aí é do futebol. É. Isso aí é do futebol. Será que rola? Será que rola? Vai. Vai mesmo. Ah. É muito bom gente. Não, mas vamos pra frente. Olha, eu ensinando. Aqui. Vai. Vai. Terceira chance. Vai. Terceira. Eu tenho muito que aprender com essas meninas. Vai. 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 Tá bom. Tá valeu. Valeu meninas. Valeu. Vai Corinthians. Vai Corinthians.